Está chegando o verão Aqui o inverno é azul E anuncia paz pra toda a vida Tente entender que você não vê A vida te revela Então é hora de dizer que assim não dá Vontade de te ver bem O que eu sinto é saudade Amor, felicidade De caminharmos juntos Caminharmos juntos Porque o amor traz o calor Que aquece nossas vidas Está chegando o verão E o calor traz um lindo dia Aqui o inverno é azul E anuncia paz pra toda a vida Eu quero te aquecer Como um bom rei sol Que mesmo estando a milhas e milhas de distância O tempo e o universo Tudo está completo Só falta nós dois Só falta nós dois Só falta nós dois O que eu sinto é saudade Amor, felicidade Amor, felicidade Amor, felicidade De quando estamos juntos Quando estamos juntos Porque o amor Traz o calor Traz o calor Que aquece nossas vidas Está chegando o verão E o calor Traz um lindo dia Amor Aqui o inverno é azul E anuncia paz pra toda a vida Está chegando o verão Está chegando o verão E o calor Traz um lindo dia Amor Aqui o inverno é azul